Música Que veio aqui e que sempre defendeu os trabalhadores E que veio aqui no apoio da luta dos trabalhadores Contra a reforma da previdência, contra a reforma trabalhista E contra a terceirização do serviço da atividade do Brasil Eu quero chamar aqui, companheiro Luiz Inácio Mula da Silva Luiz Inácio Mula da Silva Música Queridos companheiros E queridas companheiras do movimento social, do movimento sindical E eu queria sobretudo cumprimentar os professores e as professoras Para a demonstração de luta instantânea aqui no Estado de São Paulo Eu certamente não tenho nada para acrescentar Depois do discurso do movimento social e do discurso dos dirigentes sindicales Mas eu queria que vocês levassem para cá Para acabar uma certeza Está ficando cada vez mais claro Que o golpe dado neste país Não foi apenas contra a Dilma Não foi apenas contra os partidos de esquerda O golpe dado neste país Foi para colocar um cidadão sem nenhuma legitimidade Para acabar com a conquista da classe trabalhadora Ao longo de anos e anos e anos Com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência Social O que está por detrás disso É que embora o governo seja fraco Embora o governo não tenha nenhuma representatividade Ele conseguiu montar dentro do Congresso Nacional Uma força política Que quase nenhum presidente eleito conseguiu E toda essa força política Está predestinada A tentar impor Goela abaixo da sociedade brasileira Uma reforma da aposentadoria Que vai praticamente proibir Que milhões e milhões de brasileiros Consigam se aposentar Que vai fazer Com que os trabalhadores mais pobres deste país Sobretudo os trabalhadores rurais deste Nordeste Passam a receber metade de um salário mínimo Sem ter noção Do que esses trabalhadores representam Na economia das pequenas cidades deste país E o problema não é de dinheiro O problema não é de dinheiro Eu gostaria que o Meirelles tivesse ouvido Eu gostaria que o Temer tivesse ouvido Para eles perceberem Que um dia neste país Nós resolvemos o problema da Previdência Dizendo apenas uma coisa Entre a política de geração de emprego e renda E de formalização das empresas E das relações de trabalho Proporcionar um crescimento inédito Nas receitas da Previdência e da Seguridade Social Entre 2004 e 2014 Apenas entre 2008 e 2014 Houve um aumento de 54,6% Na receita da Seguridade Social Com a queda continuada do desemprego E da informalidade Pela primeira vez na história do Brasil Tendo superado os nossos extremos Os nossos sistemas humanos da Previdência Isso ocorreu a partir de 2010 Quando os contribuintes da Previdência Superaram a marca de 50% Da população econômica limitativa E os salários cresciam Em média 3% Acima da inflação Em 2011 As receitas da Previdência Correspondiam a 5,9% do PIB Médio no período Em 2012 e 2014 Quando o ritmo da economia começou a cair A Previdência começou Continuou superar a idade Eu queria que o Meirelles e o Temer Não fiquem um recado de vocês A Previdência tem problema? Tem Quer resolver o problema da Previdência? Querem? Ao invés de fazer uma reforma Para tirar de direito Faça a economia voltar a crescer Gere emprego Aumenta o salário Que a restreita vai voltar A contribuir Quando Quando nós Geramos 22 bilhões de empregos Quando todas as categorias organizadas Que aumentam acima da inflação Quando o salário mínimo É reassustado todo ano Quando a gente tinha As pequenas e médias empresas Formalizadas e legalizadas A Previdência Crescia A sua arrecadação Portanto Companheiros e companheiras Eu queria terminar Dizendo para vocês o seguinte Eu continuo cada vez mais convicto De que a gente De que a gente tem que cada vez mais entender Que somente o povo na rua Somente o povo utilizando os instrumentos de luta Que vocês sabem quais são E somente quando a gente tiver Um presidente legítimo Com credibilidade Com confiança na sociedade A gente vai conseguir Fazer esse país Voltar a crescer Gerar emprego E recuperar A confiança Que esse povo já teve Eu tenho dito Todo santo dia Que nós provamos Que os pobres Não eram um problema Nesse país Quando a gente conseguiu Incluir o pobre No orçamento da União O pobre passou A ser a solução Portanto Os bancos públicos Têm que voltar A ser bancos públicos O BNDF Tem que voltar A ser banco de investimento E o governo Tem que governar Para o povo mais pobre Desse país É preciso que tenha crédito Que tenha financiamento É preciso parar Com essa compagem de cortar É preciso parar Com essa compagem de vender As nossas empresas estatais Estão desmontando A indústria naval Estão desmontando A indústria da Corte de Viu Estão desmontando A indústria de Ornegas Porque quem não sabe Governar Só sabe vender O Temer Ao invés de ser presidente Quando ele ia ser diretor Na social comercial Para vender O que era dele E não vender O patrimônio Do povo brasileiro O que era do companheiro E companheiros Esse país Esse país já foi respeitado Esse país era admirado Era admirado nos Estados Unidos Era admirado na Rússia Era admirado na China Era admirado na Índia Era respeitado na Argentina Era respeitado na África Era respeitado na América Latina E hoje Nós temos um presidente Que não tem nem coragem De inabolizar Não tem nem coragem De morar Porque nenhum presidente Quer receber Este país É muito grande Esse país Tem um povo trabalhador Esse país Tem um povo ordeiro E esse país Tem um povo Que tem esperança E nós queremos Apenas Ter o direito De sermos respeitados Com dignidade Eu tenho orgulho Eu tenho orgulho De ter sido presidente Deste país Oito anos E ter provado E ter provado Que este país Pode fazer muito mais Pelos que eu for Eu quero dizer Eu quero dizer aos presidentes Da central Eu quero dizer aos companheiros Do movimento social Eu quero dar os parabéns a vocês Porque vindo pra rua Vocês estão dando demonstração De que quem pensa Que o povo está contente Quem pensa que o povo está aceitando Que daí Está enganado Esse povo Só vai parar Quando eles elegerem Um governo Democráticamente eleito Pelo voto Do seu governo Um abraço De companheiros E até a vitória Lula Lula la Oale Lula Lula Lula